Fala galera, tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar a máquina de solda ponto que eu fiz No caso que eu quero mostrar, no caso que ela tem de diferente aqui É um sistema que eu fiz com arduino pra dar um pulso em vez de ficar ligado direto Vou mostrar aqui rapidinho como que ela funciona e depois eu falo mais ou menos o que eu fiz nela Ó, ligar aqui atrás É, bom, vou explicar isso aqui logo O pulso eu controlo com o potenciômetro, que tem desse lado aqui, que tem o potenciômetro Conforme eu giro ele, o pulso vai ficando mais longo e a cor do LED muda pra vermelho Vermelho vai ser um pulso longo, acho que dá pra escutar o relê Você volta aqui, vem pro verde, o pulso é rápido Tem como ser regulado do jeito que você quiser Quando você gira aqui o potenciômetro até o final Ele entra no modo azul, que é ligado direto Não dá choque, mas é porque sai 1.5V só Vou mostrar aqui que tá ligado Tá vendo? Tá esquinho É, só pra mostrar meio Bom, por que que esse controle de pulso é importante? Quando você vai fazer a solda desse tipo de bateria aqui, 18650 É, se você usar esse transformador de microondas Sem um pulso, você acaba danificando a bateria, você estraga ela, fura É, rompe o contato que ela tem aqui dentro, que é a proteção da bateria É, eu vou fazer uma demonstração aqui, uma solda Vou usar uma chapinha velha, então se não ficar muito bom, vocês sabem o porquê Vou ligar aqui Ó, rebenta Mas isso é porque esses ferrinhos tão velho Não tem novo, eu já pedi, mas tá pra chegar Bom, por que que eu fiz essa máquina? Vou soldar um tanto de bateria aqui Tem mais ali que já tá carregado Tem mais aqui atrás da fonte Então, acho que é muito importante pra mim Vou explicar mais ou menos o que que eu fiz aqui É, tá, de que que a máquina é feita? Basicamente eu usei um transformador de microondas Essa carcaça eu fiz com um gabinete velho de computador Ele era todo de alumínio, muito antigo mesmo Eu passei o estilete, dobrei a chapa E ela racha no lugar certinho que você passou o estilete O acabamento não fica tão legal, mas é o que eu tenho Eu não tenho maquinário pra fazer isso É, o fio aqui, eu usei o que eu já tinha também Eu usei um fio 6mm Eu decapei ele todo E fui juntando, né, dobrei ele Fui dobrando assim E aí ficou um fio grosso, ele não esquenta Serviu bem o propósito A ponteira aqui da máquina Eu peguei um colherzinho de notebook antigo E peguei só o pobre, né Aqui do lado tem um colher de notebook desse lado Dá pra ver o dourado O outro aqui eu botei um colher também Aproveitei a própria furação do gabinete Aqui atrás Tem um disjuntor Acho que essa parte é importante Porque você acaba protegendo a casa Pra você não fazer merda aqui dentro E desarmar a casa toda, né Se desarma só aqui Bom, e uma entrada de cabo de força Pra dar uma ajuda O disjuntor é de 10 amperes Eu não sei se eu falei Mas o que eu usei no sistema de pulso Eu acho que sobre preparar o transformador Você vai encontrar muito vídeo Tem bastante na internet O pessoal ensinando a fazer isso Então eu não vou me aprofundar muito Mas o que eu fiz pra dar esse pulso Eu botei um Arduino Nano Ligado nesse potenciômetro Aqui do canto, já mostrei E esse LED Ele lá dentro Tem um módulo relê E tudo conectado nesse botãozinho aqui também Bom, agora eu vou ali pro computador Vou mostrar pra vocês como que eu fiz Essa preparação do Arduino Como que eu fiz as ligações aqui dentro E acho que vai ficar uma coisa Muito mais clara pra vocês Bom, tamo aqui no simulador Eu vou só mostrar pra vocês Mais ou menos como que eu fiz Não vou me aprofundar muito Em como que você programa o Arduino Como que eu fiz cada coisa Bom, tem um potenciômetro aqui Potenciômetro de 10K Mas aí você pode usar Alguns outros valores Talvez melhor até a precisão aí Do sistema Eu usei um de 10K E o que que acontece aqui Ele mede a resistência Esse potenciômetro aqui Ele varia a resistência, né E o multímetro lê isso Conforme a resistência varia Você vai definindo O tempo de pulso O LED aqui Ele tá mais ou menos configurado Pra mostrar em cores O tempo do pulso Quando tá mais pra verde É mais rápido Mais pra vermelho É mais devagar O pulso mais lento Bom As cores aqui do LED Só avisando Que esse fio vermelho aqui Ele representa a cor vermelha Do LED O fio azul A cor azul O fio verde A cor verde Mas Eles não exatamente Servem Pro que as cores Normalmente servem No caso Se eu fosse usar aqui O positivo Eu ia usar vermelho Mas Nesse caso aqui O vermelho É só pra definir A cor do LED Por mais que seja Um fio positivo É pra definir A cor do LED Fora o LED Aqui Eu tenho um botão Que é o de acionamento Tem o relé Ele num transistor Manda um sinal Pro transistor E o transistor Liga o relé Tá Fica mais complicado Mas Se você quiser fazer assim Você compra um módulo relé No caso Esse aqui tá caro Mas é porque Ele é com dois Ele tá aqui Só pra eu explicar Mais ou menos Tá vendo Você quando comprar Um relé Vai vir assim Vai vir o positivo Negativo E o S Esse primeiro Que normalmente é o S Que é o sinal O sinal Você liga Nesse daqui Na porta 2 Do Arduino Se você for usar O meu código E aí Com o sinal dado Ele liga o relé Essas outras portas Aqui O mais e o menos Só você ligar lá Você Normalmente liga Essas portas No carregador do celular Mas Tu pode ligar no Arduino Eu liguei no Arduino Mas Dizem que não é bom Só que eu liguei E tá funcionando Não importa É Bom Aí aqui na saída Do relé Na saída do relé A gente tem Essas três portinhas Daqui Tá fácil de ver E o que que acontece Aqui nelas Vou tentar dar um zoom aqui Acho que não mudou nada Mas O que que acontece nelas Essa porta aqui do meio Normalmente É a entrada de energia Aí você tem o Normalmente aberto E o normalmente Aliás Normalmente aberto É esse daqui O da esquerda E normalmente fechado É o da direita É Bom A energia entra Aqui no meio E aí O normalmente fechado Você vai tá Quando o relé tiver desligado A energia tá passando Do meio pra cá E quando o relé tiver ligado Ela vai pro normalmente aberto Aqui tá NO Mas é de normalmente open Provavelmente É Aí você vem aqui do meio Quando ele tiver ligado Pro normalmente open E quando tiver desligado Vem aqui do meio Pro NC É Tá Então como que eu faço No meu caso ali Eu botei Vindo do meio Pro lado esquerdo Aqui Normalmente aberto Por quê Porque Aí quando eu ligar o relé Ele vai acionar a bobina Acho que é o jeito mais fácil Né Deve ter como usar De outra forma Mas eu usei assim Porque pra mim Foi a melhor maneira É Aqui se você quiser O código Tá aqui no canto Eu vou disponibilizar Esse link aí pra vocês É Acho que se você tá Procurando isso pra fazer Você já tem um mínimo De entendimento Mas mesmo que não tenha Se você ver aqui Com calma E replica Acho que não tem muita dificuldade O motor aqui Ele tá representando Os coolers Que eu botei Eles tão ligados Em um motor Numa bateria 5 volts Né No caso O carregador de celular Que é 5 volts Ele tá aqui Só pra representar Ligado aqui Você aperta o botão E o relézinho Dá uma ligada Se você olhar bem Essa chave aqui O relé Ele passa De lá pra cá Foi Deu um pulso E voltou Esse resistor aqui É de 180 ohms Só pra não queimar o LED Como tá ligado Em 5 volts Esse resistor aqui Diminui a voltagem Pra não estragar o LED Acho que por enquanto É só Se faltou alguma informação Vocês podem entrar Em contato comigo Não sei se eu falei tudo Mas acho que sim Ah Só mais uma coisa Eu usei o Arduino Nano O Arduino Nano Está aqui né Vou botar aqui no esporte Então O Arduino Nano Ele é muito menor Do que o Arduino Uno Quando você vai Em questão de espaço Ele é muito melhor É mais barato também Paguei baratinho no meu Acho que eu comprei da China Foi Acho que 20 reais Bom Acho que fazendo assim É o jeito mais econômico De fazer né Com o Arduino Eu até vi umas plaquinhas Pra botar Que são próprias pra isso Mas eu não gostei muito Eu preferi Fazer Porque foi mais rápido Eu gastei pouco E eu já tinha tudo aqui né O sisteminha O Arduino que eu usei Tá A diferença do Uno pro Nano Não tem quase nada Cara É A diferença aqui É que ele é menor Mas não se importa Se você vai usar o Nano Igual eu Pô Aqui tá usando o Uno É a mesma coisa É só você usar as mesmas portas Que você usou no Uno Que você usa aqui no Nano É Tá mostrando aqui ó Não sei se vai dar pra ver Mas D6, D5 O D no caso Aqui não tem os D's né Mas é só de porta digital É No caso que você ligar aqui Só no número Você liga no D alguma coisa E Essa daqui é a única Entrada analógica Que a gente tem no circuito Que eu usei na A0 Então aqui no Arduino Nano Você faz a mesma coisa Só ligar na A0 Tá aqui na frente A1, A0 É Nada complicado Acho que se você tá tentando fazer Você tem o mínimo de conhecimento De arduíno Mas se não tiver É isso Só seguir o passo a passo Faz igualzinho Se você quiser Que o Programa também Dá vista esquemática Tem gente que prefere usar assim No caso Eu acho que o outro Fica mais autoexplicativo Mas assim Pra quem já tem o conhecimento Também é mais fácil Porque ele simplifica Não fica tão colorido Fica uma parada mais básica Se quiser imprimir Se quiser imprimir também Talvez dessa forma Quem tem impressora Preto e branco Fica melhor Acho que é só então galera Valeu Qualquer dúvida aí Deixa no comentário É o primeiro vídeo Que eu tô fazendo Então talvez Esteja faltando informação Não esteja tão bom Mas Eu só tô querendo ajudar E mostrar como que eu fiz Mais ou menos Qualquer coisa É só entrar em contato Valeu Um abraço